Uma coisa que vocês talvez não sabem é que a Rita Pereira, para além da apresentadora, modelo e atriz, também é uma ex-youtuber. Ah, pois é, pessoal, e tal como os youtubers a sério, como o Cásio, ela fez vídeo de Pokémon GO. Expliquem-me só o que é que se passa com o Pokémon. Pokémon GO. Go where? Por acaso não viu por aí um Pokémon? Vi Rita, vi, eu estou a ver um Pokémon neste momento, e este é chá.